Tá aí pessoal, mais uma vez chegou o inverno e mais uma vez esse problema aqui no conjunto Filadélfia e Filadélfia de Castro. Como vocês podem olhar, até o esgoto, né? Tampadinho, não está vazando esse aqui, mas como sempre tem o problema da obstrução do esgoto que acaba voltando para as casas, tá? Nessa casa aqui mesmo, desse primeiro boeiro, desde cinco da manhã que os moradores tiram água dentro de casa, voltada ali pelos rasos, pelos ralos do banheiro, né? Como você pode observar, esse aqui também tampadinho, bonitinho, mas o problema é que elas estão voltando para as casas no conjunto de Filadélfia. Não é a primeira vez que isso acontece, esse descaso, por conta da despisa ou da empresa, não sei, quem está sofrendo é a população, né? Como você pode observar, esse aqui. Olha só esse esgoto aqui. Lembrando, pessoal, que aqui no conjunto de Filadélfia, a primeira rua, né? Como vocês podem observar, a primeira rua, as pessoas já pagam quase que 75% em rede de esgoto no seu talão. Paga a taxa das suas casas, a Caixa Econômica Federal e merece um total conforto, né? Então só lamentação aí para a população que mora. Essa é a primeira rua que recebe a rede de esgoto completa do conjunto de Filadélfia que foi de casa, aproximadamente 500 famílias, né? E aí, como vocês podem observar, diminuiu mais um pouco porque aquele bueiro ali, ó. Esse aqui, como você pode ver, este bueiro aqui, ele transbordou, tá? Até aí, desobstruiu. Agora o problema é que quando ele está assim, tampadinho, todo bonitinho, né? Como vocês podem observar, as águas voltam para dentro de casa. Tá aí o problema de ignação aqui no conjunto de Filadélfia de Caixa. Que as autoridades competentes possam tomar aí providências, né?